O automobilismo sempre buscou por inovações para chegar ao ápice da performance. Já vimos carros sem cobras, suspensão ativa, o advento dos carros com eletricidade, mas essa aqui talvez tenha sido a mais interessante de todas. Quando as regras eram mais flexíveis e a inovação mais aberta, algumas equipes testaram carros que ao invés dos motores, eles tinham turbinas de avião fazendo a propulsão. E tiveram resultados bem interessantes, e um deles inclusive foi dirigido pelo Emerson Futebol. Fala pessoal, Daniel por aqui, e hoje a gente vai ver essa história super interessante de carros de Fórmula 1 e Fórmula Indy, que em vez de motores tradicionais a combustão, eles usavam turbina como de avião para fazer a propulsão deles. Segue aí, vambora! Desde os primórdios do automobilismo, os engenheiros abusam da criatividade para conseguir melhorar a performance dos carros, e a velocidade também. E muitas vezes se pensou em usar um motor a jato de avião, até porque os aviões andam bem mais rápido que os pratos. Isso deu certo, e dá até hoje. Em competições de velocidade máxima, onde o carro só anda em linha reta, e tem muito espaço para acelerar e frear, podendo até usar um paraquedas para ajudar a frear, esses motores a jato são bastante visivos. Mas isso só foi tentado usar num carro de fórmula, que precisa fazer curtas, que precisa ser manobrado, que precisa ultrapassar, que corre com outros na mesma pista, no final da década de 60. E a primeira inovação veio com o STP Turbo Car, uma máquina que desafiou todas as convenções. Em 1967, Parnelli Jones pilotou o que foi descrito como o primeiro carro de corrida espacial da nação. Esse carro radical com turbina foi criado por Andy Granatelli, que era quase uma nave espacial em rodas. Literalmente, engenheiros da NASA ajudaram a desenhar e adaptar a turbina para um carro de fórmula índia. O objetivo era claríssimo e muito audacioso. Ganhar a prova mais tradicional do mundo, as 500 milhas de indianápolis. O desenho do carro foi um grande desafio. Conectar a turbina com o chassi do carro já era bem difícil. E fazer isso, ao mesmo tempo de ter um desenho aerodinâmico que permitisse o efeito solo, melhorando a velocidade nas curvas, era mais complicado ainda. Todo o chassi foi feito em alumínio, com espaço extra para o tanque de combustível, pois o motor consumia mais que os motores normais. No final, o carro tinha um design muito curioso, um piloto ficando à direita e a estrutura da turbina do lado esquerdo. Essa é a distribuição que ajudaria o carro nas curvas do circuito, que são todas para a esquerda. Para ajudar a frear, havia uma espécie de fleque que levantava quando o freio era acionado, que aumentava a resistência do vento. É como o contrário do DRS dos carros atuais. Mas o mais interessante, que chamava a atenção de todo mundo, era o barulho do carro, ou na verdade, a falta de barulho do carro. Porque os carros de fórmula são conhecidos pelos enormes motores, que fazem um som muito alto, mas não o STP. Escuta a diferença dele para os outros carros passando na pista. Por isso que ele ganhou o apelito de o gritador silencioso, pelo barulho que ele quase não fazia. Nos treinos, o carro se qualificou em sexto lugar, mas alguns concorrentes achavam que eles estavam escondendo o jogo, fazendo o famoso sandbag. Quando a corrida começou, parecia que era isso mesmo, porque na primeira volta ele já passou todo mundo e ficou em primeiro lugar. O carro era muito superior aos outros. E parecia que ele estava ainda poupando o carro. Ele sempre ficava em primeiro, mas não aumentava muito a diferença. Ele passava todas as voltas na ponta, com seu barulho característico, parece mais de vento, diferente do que os carros que vinham atrás. Mas bem nesse dia, a corrida foi suspensa pela chuva e voltou só no dia seguinte. A corrida reiniciou, mas não teve grandes novidades. Parnelli continuava em primeiro lugar e ele estava indo em direção à vitória, até que na volta 196 de 200, o carro quebrou. Uma peça de 6 dólares na transmissão do carro quebrou e acabou com a corrida deles. Sobrou o gostinho amargo de uma vitória quase certa, que acabou escapando. Mas o conceito deu certo, aí negava, eles estavam indo muito bem. E no ano seguinte, eles iam tentar de novo. Embora o regulamento tenha sido mudado, não permitindo mais esse tipo de design, a Lotus, equipe que na época corria tanto na Fórmula 1 quanto na Indy, foi para a Indianápolis com 3 carros movidos da turbina, em parceria também com o Andy Granatelli, o criador do STP do ano anterior. Com o design que obedecia as novas regras, eles não tinham mais aquela distribuição de pesos laterais, assim como a turbina do lado esquerdo. O carro tinha uma turbina centralizada, com a exaustão para cima. E o design muito mais aerodinâmico, que na boa, para mim, foi lindo. E eu acho um dos carros mais bonitos da história, não sei se vocês concordam. E além de bonito, o carro era muito bom. Eles dominaram os treinos, ocupando as duas primeiras posições no grid de largada, com o Joe Leonard e o Graham Hill, e com outro carro já em quarto lugar. E eles continuaram dominando a corrida com uma certa dificuldade. Os carros estavam em primeiro e em terceiro, já na parte final da corrida, quando teve uma bandeira amarela, faltando menos de 20 voltas. Mas na hora da relargada, os dois carros quebraram. O que aconteceu é que a equipe tinha um patrocínio com a Standard Oil, uma empresa de petróleo, que exigiu que eles usassem gasolina normal, ao invés de gasolina de aviação, que causou um problema nas válvulas na hora da relargada, por conta de falta de aquecimento. E mais uma vez, os carros ficaram no quase. E para piorar, o regulamento mudou mais uma vez, não permitindo mais esses tipos de carro na Indy. Mas foi a vez da Fórmula 1 levar esse conceito e tentar lá. Foi a própria Lotus que levou esse conceito em 1971 e usou ele com três pilotos diferentes, inclusive o Emerson Fittipaldi. Era o Lotus 56B. Mas os desafios eram evidentes. Um carro com turbina de avião tem uma aceleração mais lenta do que aqueles com motores normais da combustão. E como a Fórmula 1 corre em circuitos mistos, e precisa de freadas mais fortes, curvas mais fechadas, a reaceleração é importante. E também, especialmente, as frenagens. O que era um problema, pois esses carros não tem freio motor, como os carros normais. A redução de velocidade depende exclusivamente do freio. Outro problema era o combustível, porque o motor bebe bastante. Então o carro precisava de um tanque maior que os concorrentes, ficando também mais pesado para tentar chegar até o final das corridas. E mesmo assim, provavelmente, ia precisar de um reabastecimento, que não era comum na época. Ou seja, tudo era bem difícil, mas a Fórmula 1 eles gostam de resolver esse tipo de problema, mas também tinha uma grande vantagem. O ar que era expelido pela turbina era jogado para a asa traseira, dando bastante pressão aerodinâmica para as curvas. E o famoso projetista da Lopes, o Colin Chapman, resolveu testar o conceito no campeonato da Fórmula 1. Mas antes de entrar diretamente no campeonato da Fórmula 1, eles fizeram um teste em Brands Head, com o Emerson Fittipaldi guiando o primeiro carro dessa versão. E o resultado foi, ó, uma porcaria. O Emerson disse, sem papas na língua nenhuma, de que o carro era o pior que ele tinha dirigido, que era além de uma aceleração, que não freava direito, que ele tinha que ser totalmente repensado. E foi isso que a equipe fez. Eles continuaram desenvolvendo o carro para ver se ele tinha potencial, mudaram algumas partes aerodinâmicas, e depois de alguns meses, eles achavam que eles estavam prontos. A primeira corrida oficial foi com o Dave Walker, já na Fórmula 1. O piloto sem muito destaque, fez o que iria usar o seu melhor piloto, o Fittipaldi na época, para o teste. E a performance também não foi boa. Na grid largada, ele começou bem mal, e só conseguiu a 22ª colocação. Naquele fim de semana, as condições eram muito desafiadoras, chovia demais, e durante a corrida, em menos de 5 voltas, ele já estava em décimo. Mas ele acabou rodando logo também por conta da chuva, e abandonou a corrida. Então parecia que o carro tinha algum potencial, mas precisava de mais desenvolvimento. E a última chance, que seria a grande chance, seria em Monza. Teoricamente, esse circuito seria perfeito para esse design, porque ele precisa de bastante potência no carro para percorrer as longas retas do circuito. E o Emerson chegou ao volante da Lotto 56B, mas mesmo fazendo uma corrida teoricamente perfeita, ele acabou chegando só em oitavo lugar, o que não foi muito satisfatório. Depois disso, o projeto foi abandonado, embora parte dele, como a Zaza, serviço de inspiração para o carro de 72, que acabou dando o título ao Emerson, o primeiro título dele na Fórmula 1. Esses carros fazem parte da história do automobilismo, tanto o STP de 67, a Lotto de 68, e também a Lotto 56B da Fórmula 1 de 71. E o mais legal é que eles funcionam até hoje. Você pode encontrar esses carros funcionando aqui no YouTube, ou também em alguns desses festivais de automobilismo, ou às vezes até dando uma volta antes de corrida de Fórmula 1. Aqui no canal, a gente adora ver histórias curiosas, e muitas são de esporte. Inclusive essa daqui, que mostra várias trapaças bem interessantes que aconteceram, inclusive uma delas usando tecnologia, só que nesse caso aqui, ela foi nas bicicletas de um jeito bem errado no Tour de France. E é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir, e curte o vídeo, compartilha. Fui.